Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, venha a vocês que tem um pacote muito top e gratuito aí Mas antes galera, já peço pra você deixar aquele like fortalecer O like é muito importante pra eu continuar gravando vídeo pra vocês, né pessoal aí E se inscreva no canal se você quiser ganhar mais itens gratuitos Que é um canal que sempre posta vídeos todos os dias Falando sobre item gratuito, avisando e ensinando como tá ganhando itens grátis, tá bom? Então bora pro próximo vídeo, bora tentar alcançar aí galera 300 likes, 300 likes aí O item aqui vale a pena o seu like, né? Já vale o seu like Então galera, o item é esse pacote completo aqui, como vocês podem ver Inclusive nesse pacote, né galera, tem esse bichinho aqui, né galera Que é um gato, né, como vocês podem ver, controlador, né? Então tipo assim, você ganha o pacote completo e já ganha, né galera, esse item aqui Que vocês podem usar separadamente, que é um item bem top, tá bom? O item vai ficar gratuito pelo que eu vi por um período de tempo E pelo que eu vi, vocês também podem mudar a cor deste item Então pessoal, a cor que você estiver usando no seu personagem Você pode, né galera, aí mudar a cor aqui do personagem Tá bom pessoal, vamos ver se vai mudar aqui, ó Vocês podem ver, mudou a cor do personagem, né? Pra cor do personagem, né? Que é a cor de pele, né? Mas o robôzinho aqui é cinza, porque vocês podem mudar a cor Tá bom, tá? Já vou adquirir aqui, link tá na descrição É isso galera, se não está mais alguma coisa, eu vou ficar por aqui E nós se vê então no próximo vídeo Tchau